E a polícia civil está à procura de marginais que tentaram praticar um assalto em uma lotérica hoje, no centro de Londrina. O circuito interno de segurança flagrou o momento em que a funcionária chega do almoço e espera a colega destravar a porta. O criminoso percebe a oportunidade e se aproxima. O homem de camisa xadrez azul aponta a arma. Do lado de dentro, mesmo distraída com o celular na mão, a atendente nota a ação do bandido e fecha a porta na cara dele. Enquanto isso, o comparsa, com um jaleco a tiracolo, rende os clientes. Quando percebe que vai ser quase impossível entrar no estabelecimento, os ladrões vão embora. A tentativa de assalto aconteceu em pleno centro da cidade e os donos, que preferiram não gravar entrevista, acreditam que os marginais só agiram porque não sabiam que a lotérica tinha a porta blindada. A polícia civil investiga o caso. Devido ao sistema de segurança do estabelecimento, que possibilitou imagens nítidas dos meliantes, e agora, com o apoio da TV, esperamos identificar esses marginais. Com a identificação positiva, estaremos diligenciando o intuito de capturar esses meliantes e tirá-los de circulação o quanto antes. Agora, pelas imagens, a gente percebe ali que um deles, a hora que ele tenta entrar, a funcionária que estava ali do lado de dentro do estabelecimento, ela percebe a movimentação dos criminosos ali e fecha a porta. Foi, acho que no reflexo dela mesmo, né? Porque se ela parasse para pensar o que ela fez ali, ela não faria de novo, né? Cada um age de uma maneira nesse momento de crise. Nós insistentemente pedimos para que não esboçem reação no momento do assalto, porque dependendo da circulação, o meliante poderia ter efetuado disparos, acabado lesionando essa pessoa e até mesmo causando a morte. Então, nós pedimos repetidamente para que não haja reação no momento do assalto. Mas, sabemos que cada pessoa reage de uma forma. Ela foi muito esperta e rápida na ação dela, que conseguiu impedir que o crime fosse executado a bom termo. Eles acabaram frustrados nessa tentativa de roubo, foram impedidos por essa ação dela. O estabelecimento possui câmeras de segurança, possuem blindagem nos vidros, o que impede a ação, esse tipo de ação por parte dos marginais. O que nós gostaríamos que fosse explanado é que tenham muita atenção no momento de entrada no estabelecimento comercial. preste mais atenção na redondeza, nos clientes que estão em volta. E só entre no estabelecimento blindado ali, quando tiver certeza absoluta ou estiver em segurança, de que não tem nenhum meliante rondando a localidade. O importante agora é identificar esses indivíduos e tirá-los de circulação, pois essa foi uma tentativa falha, mas certamente vão tentar praticar outros crimes a mesmos estabelecimentos comerciais como este. A polícia inteira procura desses dois bandidos que tentaram esse assalto, só não conseguiram porque a vítima foi esperta ali, conseguiu fechar a porta na cara dos marginais. Mas se vocês reconhecem, são marginais perigosos que estão armados, hein? 197 da Polícia Civil ou 181 da Polícia Militar. Esse rapaz aí que aparece nas imagens e o outro também, né? Tem o outro ali que estava com a camisa clara, né? Então se você viu esses dois indivíduos por aí, ligue para a Polícia Urgente, hein? 197, repito, ou 181 da Polícia Militar.